Você já parou para pensar na importância de manter certos aspectos da sua vida em segredo? Em um mundo cada vez mais conectado, onde a privacidade está se tornando um luxo, é crucial saber o que devemos manter apenas para nós mesmos. Muitas vezes, no calor das conversas, ou na ânsia de nos conectarmos com os outros, podemos acabar compartilhando mais do que deveríamos. A verdade é que algumas informações, quando divulgadas de forma imprudente, podem trazer consequências inesperadas e até prejudiciais. Saber discernir o que deve permanecer confidencial é um sinal de inteligência emocional e maturidade. É sobre proteger não apenas sua privacidade, mas também sua segurança e bem-estar. Neste vídeo, vamos explorar a importância de ser cauteloso com o que você revela a terceiros. Vamos refletir sobre como pequenas ações podem fazer uma grande diferença na sua vida. Seja mais seletivo, proteja sua intimidade e aprenda a valorizar sua própria história. Prepare-se para descobrir dicas valiosas que irão ajudá-lo a manter suas informações seguras, sem abrir mão de boas relações e de uma comunicação saudável. Afinal, cuidar do que você compartilha é também cuidar de si mesmo. Vamos juntos nessa jornada de autoconhecimento e proteção pessoal. Fique conosco! A primeira coisa que nunca devemos revelar a ninguém é Seus planos futuros Ter objetivos e sonhos é algo extremamente pessoal e poderoso. No entanto, compartilhar seus planos futuros com outras pessoas pode, em muitos casos, não ser a melhor estratégia. A energia que você investe em contar seus projetos pode ser a mesma que você precisa para realizá-los E o feedback ou a reação dos outros pode influenciar negativamente sua motivação e determinação. Revelar seus planos antes de concretizá-los pode abrir espaço para críticas e negatividade que você não precisa. Nem todas as pessoas entenderão sua visão ou apoiarão suas ambições, e isso pode desencorajar você ou fazer com que você duvide de si mesmo. Além disso, ao compartilhar seus planos, você pode se sentir pressionado a atender às expectativas dos outros, desviando-se da sua própria jornada e objetivos. Há também o risco de que alguém possa se apropriar das suas ideias ou tentar sabotar seus esforços. Em ambientes competitivos, como no trabalho ou em negócios, manter seus planos em segredo até que estejam bem definidos e próximos de serem realizados é uma forma de proteger suas ideias e garantir que você tenha uma vantagem estratégica. Ao manter seus planos futuros reservados, você também dá a si mesmo a liberdade de ajustar e refinar suas metas conforme necessário, sem a pressão externa. Isso permite que você trabalhe em silêncio, focado e determinado, revelando seus avanços e conquistas apenas quando estiver pronto e seguro. Em vez de contar seus planos, canalize essa energia em ações que o aproximem de suas metas. Dessa forma, você preserva sua energia e mantém a motivação alta. Quando finalmente alcançar seus objetivos, você poderá compartilhá-los com o mundo com orgulho e segurança, sabendo que cada passo foi dado por você, sem interferências externas. A segunda coisa que nunca devemos revelar a ninguém é informações sobre sua situação financeira. Falar sobre dinheiro pode ser um assunto delicado e compartilhar detalhes sobre sua situação financeira com outras pessoas pode trazer mais desvantagens do que vantagens. Mesmo que você tenha uma boa relação com alguém, manter informações financeiras pessoais em sigilo é essencial para proteger sua segurança e bem-estar. Quando você revela sua situação financeira, as pessoas podem formar opiniões erradas sobre você com base na quantidade de dinheiro que você tem ou não tem. Isso pode influenciar negativamente suas relações pessoais e profissionais, criando barreiras desnecessárias. Cada pessoa tem um caminho financeiro único e manter esses detalhes privados permite que você se concentre em seus próprios objetivos sem distrações externas. Ao compartilhar detalhes financeiros, você também pode se tornar um alvo para golpistas e pessoas mal intencionadas. Informações como quanto você ganha, suas economias ou dívidas podem ser usadas contra você em fraudes, extorsões ou manipulações. Manter esses detalhes privados ajuda a proteger sua segurança financeira. Quando outras pessoas conhecem sua situação financeira, pode surgir um sentimento de competição ou inveja. Comparar-se aos outros pode causar estresse desnecessário e afetar sua saúde mental. Focar em sua própria trajetória financeira sem a interferência externa permite um crescimento mais saudável e equilibrado. Manter suas finanças em sigilo também ajuda a evitar expectativas irrealistas de amigos e familiares. Quando as pessoas conhecem sua situação financeira, podem esperar que você contribua mais ou menos em certas situações, como viagens, presentes ou até mesmo pedidos de empréstimo. Isso pode causar desconforto e tensão nas relações, algo que pode ser evitado com a manutenção da privacidade. Proteja informações sobre sua situação financeira para evitar julgamentos, proteger-se de ameaças e manter a saúde mental e a harmonia em suas relações. Manter o foco em suas próprias metas financeiras permite que você cresça de forma mais saudável e equilibrada, sem a pressão de expectativas externas. A terceira coisa que nunca devemos revelar a ninguém é detalhes íntimos de seus relacionamentos. Compartilhar detalhes íntimos de seus relacionamentos pode parecer inofensivo ou até necessário em certos momentos, mas é algo que deve ser feito com muito cuidado e descrição. As dinâmicas e experiências dentro de um relacionamento são únicas e pessoais, e expor esses detalhes pode trazer consequências indesejadas. Quando você fala sobre aspectos íntimos de seu relacionamento com outras pessoas, corre o risco de distorcer a percepção que elas têm da sua parceria. As opiniões externas, por mais bem intencionadas que sejam, podem influenciar negativamente sua visão sobre o relacionamento e criar conflitos que talvez nem existissem. Além disso, detalhes compartilhados em momentos de raiva ou frustração podem ser lembrados pelas outras pessoas, mesmo depois que o problema já foi resolvido entre você e seu parceiro. Seu parceiro confia em você para manter a privacidade dos momentos compartilhados, das vulnerabilidades e dos desafios que enfrentam juntos. Quebrar essa confiança ao divulgar informações íntimas pode causar ressentimento e prejudicar a base de confiança que é essencial para qualquer relacionamento saudável. Pessoas de fora não vivenciam o relacionamento na sua totalidade e, portanto, podem julgar ou aconselhar de maneira inadequada. Isso pode gerar insegurança e dúvidas desnecessárias sobre a relação. Proteger a intimidade do seu relacionamento é uma forma de preservar a magia e a conexão especial entre vocês. Manter certos aspectos apenas entre os dois fortalece o vínculo e ajuda a criar um espaço seguro e acolhedor para ambos. Conversar sobre problemas e sentimentos diretamente com seu parceiro, em vez de buscar conselhos externos, promove a comunicação aberta e fortalece a parceria. Manter os detalhes íntimos do relacionamento em sigilo é uma forma de preservar a privacidade, fortalecer a confiança e evitar interferências externas que possam causar mal-entendidos ou conflitos. Assim, você cria um ambiente mais saudável e seguro para o crescimento e a evolução da relação. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Eu sou o Rick Oli. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no canal Homem de Honra para receber mais vídeos como esse. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.